E aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus. E bem-vindo aí a mais um vídeo. E hoje nosso setup está radioativo. Sim, sim, estamos radioativos porque vamos jogar os 60 seconds. Sei lá, eu não sei falar o nome do jogo. Mas é isso, a gente vai jogar os 60 segundos aqui que a gente parou no último vídeo. A gente está no bunker com nossa família. Não estamos mais, saímos do bunker. Sim, saiu eu, minha filha e eu não sei onde eu estou. E eu tenho que tomar conta da minha mulher e da criança que ficou lá. Então, eu conto com a sua ajuda, beleza? Fica aí até o final do vídeo aí, mano. Fortalece a gente com a inscrição. Se você acha que o canal merece crescer, é só clicar no botãozinho para se inscrever, beleza? Então, bora lá. Vamos ver o que vai dar dessa vez. Ah, me deram uma dica nos comentários aqui para mim tratar deles de 5 em 5 dias alimentar da água e comida. Porque, não sei, vamos ver. Vamos ver. Bom, vamos deixar aqui começando. Vamos lá, continuar. Dia 11, beleza. Como eu parei no último vídeo, no dia 11, o garoto está com a cara dele ainda olhando para o nada. A mãe dele está a pé da vida. Vamos pegar a nossa agendinha e ver o que vai acontecer aqui no dia 11. Nossas novas companheiras, as baratas, podem ser bagunceiras, nojentas. Olha a barata voando ali, você viu? Inconvenientes. Mas não era a pior coisa que poderia ter nos acontecido. Além do mais, não podemos fazer muita coisa a respeito. Está piscando a luz. Quem sabe um dia conseguimos convencê-las a pagar o aluguel. Meu Deus, mano. Esse é o humor, velho. Esse é o humor. Tem que ser assim, até no apocalipse. Apesar de todos os problemas, o time está sendo muito corajoso. Dolores está calma. Ah, tá. Beleza, levando tudo em conta. Vamos lá. Hora de racionar alimentos. Vamos pular, porque só tem os dois. Ah, e nossa... Tá. E nossa tão adiada viagem à Nevada. Acho que devemos ir. Vai, sai lá para você ver o que vai acontecer. Vai virar um ET. Vai ser nossa primeira parada depois de sairmos daqui. Beleza. Vai demorar. Eu creio que vai demorar. Mas, se ela tem fé, quem sou eu para falar que não. Décimo segundo dia. Vamos lá. Por hora, vamos esquecer essas perguntas. Acho que ela não está legal. Pode não parecer, mas o time é um rapaz muito forte. E ele está bem. Sim, eu vejo os músculos do time. Devemos ter um pouco de água. Dolores está precisando. Tá. Vamos lá. Vamos segurar. Não vamos dar água para ela. Até mesmo porque eu nem lembro quando foi a última vez. Eu não lembro quando eu dei água a última vez para eles. Ah, mas beleza. Dá para aguentar, né? Eu acho que ela é só quando ela fica louca, mesmo que não tem mais. Então, vamos lá. Vamos continuar desse jeito. Tá. Não seria fantástico se pudéssemos simplesmente sair daqui? Show de bola. Mas não. Porque até onde eu saiba não, né? Andar pela superfície como antes. Sentir o cheiro da fumaça e poluição. Que falta faz um cheiro de liberdade. Beleza. Isso está no começo. E isso já pensou se fosse real mesmo? Se você tivesse que passar por isso? Como que não seria? Em 12 dias dentro de um ambiente, eles chaparam. O cara voltou. Beleza. Ele chapou. Ele está até conversando com o bonequinho de mão ali. Se liga. Será que estamos por conta própria? Ou se alguém vai vir nos resgatar? Ted voltou são e salvo de sua experiência à superfície. O que é aquilo? Um pássaro? Um corredor da bolsa? Corretor da bolsa. O homem que veio consertar a bicicleta? Não. É a ajuda aérea? Como assim? Que sorte. Justo quando saímos do bunker para buscar mantimentos. Uma das caixas se destruiu em pleno ar. E agora está chovendo sopa. Algumas latas resistiram à queda. Ah, tipo assim. Um avião passou, né? Do exército, provavelmente. E acabou derrubando sopa. E agora eles estão lotadão de sopa no bagulho. Algumas caixas tinham coisas muito estranhas. Qual o sentido de uma caixa cheia de patos de borracha? Pelo menos uma das maiores tinha algumas garrafas de água. Beleza. Conseguiu. Ah, garrafona de água aqui no canto, ó. Beleza. Show. Nossos vizinhos do alto abrigo nos ofereceram um rádio. O rádio, mano. No último episódio o rádio quebrou. O rádio pifou. Mano, não devia ter ligado o rádio, velho. Putz, grilo. Não deu muito certo. Pois é. Percebi. Quebramos o rádio e a tecnologia avança rápido. Eles disseram que acharam em uma das caixas lançadas. Mas não precisavam dele. Já tinha um. Beleza. Show. Valeu, vizinho. Vamos ter que lembrar disso, eu acho, hein. Não podemos deixar o time sem água por muito tempo. Dolores não vai mais conseguir sobreviver sem água. Ted está com fome. Ted foi infectado por algo. Ted ficou louco. Ted está muito cansado. Vamos dar água para Dolores. Dar um pouquinho de água para o time. E o cara precisa de remédio. Não temos remédio. Mas ele não pediu água, né. Eu acho que como ele estava lá fora, ele comeu. Pensávamos que telefonemas eram coisas do passado. Depois que a bomba nuclear dizimou nossa pequena cidade. Mas uma cabine telefônica sobrou. Sobreviveu, né. Ou sobrou. De alguma forma, o bombardeio. E parece que está tocando bem lá fora. Devemos mandar alguém lá fora para atender? Quem deveria ir lá fora? Vamos mandar o time, já que o time é forte. E ele acabou de beber água. O cara está doente, bicho. Décimo quarto dia. Ué, o time atendeu a porta e voltou, tá vendo? Quando atendemos ao telefonema, percebemos claramente um alívio por parte de quem chamava. Eles se apresentaram como sobreviventes de uma cidade própria de Rio Valley. Rio Valley. Eu acho que é isso, né. Rio Valley. Rio Valley. Começamos a trocar informações. Quando a chamada foi cortada, algo errado deve ter acontecido do lado deles. Esperamos que eles retornem. Estávamos apreensivos. Mas o time voltou ileso da terra de ninguém. Ele está conosco outra vez. Nenhuma notícia é boa. Tudo na mesma com o time. Dolores está louca para comer algo. A barriga de Ted está roncando. Beleza. Ted precisa comer. E a Dolores também. E a menina até agora nada. Décimo quarto dia. O silêncio parece total lá fora. Talvez seja seguro. Talvez não. Só saberemos depois de sair. Vamos mandar alguém sair? Quem a gente manda? Podemos continuar sentados nesse bunker músculo ou... Ah, minúsculo. Nossa, meu Deus do céu. Ou começar a pensar a ir embora. Ah, vamos para longe possível dessa maldita terra. É tipo isso, basicamente, que ele está falando aqui, entendeu? Quem iria imaginar que comunas... Os comunas pudessem destruir um bairro tão... Ah, foram os comunistas que destruíram. Poderíamos fazer isso sozinho. Quer dizer, escapar, não destruir o bairro. Mas deve ter alguém lá fora que possa nos ajudar a ficar bem atentos. Vamos usar o rádio. Décimo quinto dia. Boas notícias. O governo anunciou pelo rádio que está resgatando sobreviventes da nossa área. O locutor pediu a todos que estivessem ouvindo para esperarem mais um pouco. E guardar notícia dentro de poucos dias. Logo estaremos fora daqui. O time precisa comer algo. A vida está difícil para nós, mas hoje o Dolores está bem. Tal, tal, tal. Beleza? A barriga de Ted está roncando. Eu estou achando que é verme. Ted, tá. Ted quer umas gotinhas de água. Tá, beleza. E eu acho que esse aqui estava com fome, né? Então, bora. Chega de preguiça. Você está na hora de ir. Superfície. E procurar mais mantimentos. Talvez algo tenha resistido à explosão. Pode haver até sobreviventes. Vamos descobrir. Beleza? Vamos mandar o menino. O garoto. O cara ainda está louco ainda, bicho. Ele tem que achar remédio. Senão o cara vai fritar, mano. Décimo sexto dia. O time não voltou. A mãe dele está pé da vida. Porque a gente mandou o moleque para a rua. Para a rua. O time saiu para a terra de ninguém. Não sabemos o que será de nós. E ele não voltar. Dolores tem que beber água às vezes. A barriga de Ted está roncando. Eu já dei comida para ele, velho. Ele deve estar doente. Vamos... Não, não. Espera aí. Vamos dar comida para ele de novo. Eu acho que é isso que nem dá. Parece que para cada barata que esmagamos, duas outras aparecem no lugar. Precisamos dar um jeito nisso. Antes que seja tarde demais, né? Vou pegar uma arma. Não tem como, mano. Não tem remédio. Não tem nada. Tipo, tinha 60 segundos no começo. Enfim. Mano, se a barriga do cara estiver roncando, a gente tem que ficar preocupado. Agora sim. Olha o tamanho da barata radioativa aqui, bicho. Aqui embaixo. Aqui, ó. Se liga. Meu God do céu. Nossas novas companheiras. As baratas podem ser bagunceiras, nojentas e inconvenientes. Mas não é pior coisa que poderia ter acontecido. Além do mesmo, não podemos fazer muita coisa a respeito. Quem sabe um dia consigamos convencê-las a pagar aluguel. Tá? Tá repetindo já. Hora de racionar alimentos. A mina. Vamos lá. Vamos racionar de novo mais um dia. Quanto mais sobreviver, o que está passando lá fora, melhor para nós. Vamos juntar. Vamos lá. Vamos pegar o radinho. Liga o radinho e bora. Só vamos. Décimo oitavo dia. A barata tá aqui ainda, ó. Que nojo. Uma barata mutando. O que é isso na mão dele, ó? Vamos lá. Sede, doença, loucura, cansaço, dolores, desidratação. Alguma boa alma estava falando no rádio sobre uma mochila de mantimentos que ela tinha perdido enquanto cruzava a nossa cidade. Logo percebemos que ela, tal, que ela deveria ter passado pela nossa rua. Saímos na mesma hora, conseguimos pegar a mochila antes de alguém. Beleza. Encontrou água, uma sopa e uma revista. Dolores não vai conseguir sobreviver sem água. Ted não beber água ou não vai resistir. Beleza, Ted bebe. Dolores bebe. Pode parecer loucura, mas parece que as baratas estão querendo se comunicar com a gente. Será que elas já são tão inteligentes quanto a nós? Será que podemos transformar as... Beleza, é aquela história lá. Vamos colocar aqui, meter a revista na barata. Será que ela vai matar? Décimo oitavo dia. E o cara... Mano, na moral. Tá ligado um cara que ele ficou assim, ó. A vida dele inteira. Que ele ficou com a mão pra cima. Achei até com o Deijinho. Que ele é um cara rastafari. Mano, esse cara vai ficar assim, bicho. Já já não vai conseguir nem descer a mão. Vamos lá, ó. Baratinha morta. O que que vai rolar? Vamos ver. Nós comunicamos com o líder das baratas. Usando uma única língua que elas entendem. A violência. Se tivéssemos algo para relatar sobre o Dolores, estaria escrito aqui. Ted descansou. Beleza, Ted? Hora de racionar. Então, bora. Só vamos. Começamos a achar que precisamos fazer algo a respeito da decoração. Ahn... O Feng Shui não está nada equilibrado. Eu não sei o que que é isso. Eu não sei o que que é isso. O que que significa Feng Shui? Comenta aí o que que significa, porque... Sério, eu não manjo. Beleza. Enquanto mudávamos algumas coisas de lugar, descobrimos uma porta secreta. Uau, mano. O que será que é atrás dela? Uau, uma porta secreta? Cadê a porta? Cadê a porta, mano? Onde será que está a porta? Será que está aqui? Onde que está a porta? Reserva de água. Uai, cadê a porta, mano? Eu não sei onde está a porta, gente. O livro, o manual do escoteiro, a palavra barata. Nem nesse momento a gente costuma ler, né? A coisa melhor que não saber, qualquer coisa que esteja atrás daquela porta terá que ficar lá. Até empurramos algum móvel contra ela. Para termos certeza que não há ninguém, que ninguém saia de lá. Dolores está louca para comer algo. Ted ainda está doente. Vamos racionar mais um dia. Não vamos dar nada. Podemos estar seguros dentro dessas paredes, mas há outros problemas a considerar. Ninguém de nós consegue dormir suficiente. Precisamos fazer algo a respeito disso. É tão depressa quanto possível. Caso contrário, podemos acabar dormindo quando surgir o perguio real. Como marcianos vindo no... Precisa de remédio. Que remédio dá para uma pessoa que pegou radiação? Vamos ver, ó. Sede, fome, loucura e cansaço. Beleza, ela está cansada. E o cara está... Sede, fome, doença, loucura e cansaço. O cara está um pouquinho a mais do que elas. Quase nada, bicho. Nem dá para perceber. Vamos ter que dar comida, hein, gente. Ignorando corajosamente nossos sintomas, tentamos dormir ao menos por uma hora. Ou duas. Sem sorte. Estamos cansados. Isso é complicado, né, meu? Você fica muito tempo acordado, você acaba chapando mesmo. E o pior é que não tem o que fazer. Não dá para pôr eles para dormir. Eu não sei como que faz. Estamos mais cansados que antes. Há outros problemas que teremos que enfrentar logo. Vamos torcer para que nossos bocejos sejam suficientes para assustar os assaltantes. E evitar contaminação por radiação. Ted sempre teve o coração de ouro. Foi por isso que não ficamos chocados quando vimos dando nossos mantimentos a uma barata nojenta e gorda. Ô, Ted. Meu Deus, mano. Ele deu uma sopa para a barata, velho. Ele deu uma... A barata precisa... A barata precisa muito de contentes. Pareciam muito contentes. Então, nem ficamos rangados por isso. Ah, meu Deus. Nós ficamos desconfiados quando o Ted começou a contar piadas e as histórias da sua vida para a barata. Beleza, chapô. Faz tempo que Dolores não come nada. Dolores tem que beber água às vezes. Dolores está perdendo o juízo. Vamos dar, vamos dar comida. Ted está muito cansado. Vamos lá. E pá, e água pro... O ar nessa porcaria de abrigo está quase irrespirável. Nas últimas horas, a situação piorou bastante. A ventilação não está funcionando direito. Será que tem algo preso lá? Hum, deve ter sido a barata que ele alimentou. Entalou no ar-condicionado. Temos que consertar logo. Vamos meter a revista na barata. Mas está rodando o ventilador. Décimo segundo dia. O menino voltou. O time voltou com fome e cansado. E a mãe dele está com fome, louca e cansada. Mas eu dei sopa. Você quer mais o quê, minha filha? E o cara está doente. O Ted está doente, velho. O time, Ted e Dolores. O trio. Falta a menina, né, cara? A gente não pode esquecer da menina, né? Pô, mancada. Bom, é o seguinte. Em meio a tudo isso que está acontecendo. A gente já passou mais 10 dias à frente. Então, o que será que vai acontecer? Eu não sei. Só você vai saber junto comigo no próximo vídeo, beleza? Então, eu conto com você aqui sabadão que vem. Então, clica no botãozinho vermelho aí se você não se inscreveu ainda. Porque dá tempo. Botãozinho vermelho de inscreva-se. Clicou o sininho. Se você sentiu no coraçãozinho que deve me ajudar. Deixa o likezão maroto. Tamo junto. Até o próximo. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.